Há quase 40 dias a pauta da Câmara de Palmas está trancada. Isso quer dizer que nenhum requerimento ou projeto de lei de interesse da população estão sendo votados. Segundo parlamentares da oposição, os vereadores da base do governo têm deixado o plenário propositadamente para que não haja quórum. A sessão na Câmara Municipal de Palmas, que começou com atraso, durou pouco mais de 4 minutos. Uma pequena quantidade de vereadores, a maioria de oposição, apareceu no plenário e a pauta de votação continuou trancada. Esta situação tem se repetido nas últimas sessões. Tudo por conta da nova formação das comissões, que não agradou parlamentares da base. Na época, eles concordaram com a escolha, mas só agora querem que haja uma nova votação. Para destrancar a pauta depende muito da presidência, da articulação dele junto ao líder e do prefeito. Nós estamos indo todos os dias para a sessão, estamos fazendo os debates, porém na hora da votação não está dando quórum. Mas isso depende muito da articulação do presidente. Eu entendo que as comissões devem seguir a simetria do Congresso Nacional, da mesma forma que foi feito no Senado Federal, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. As comissões devem ser refeitas todas, porém o nobre presidente não quer que seja desta forma. Então, por isso, está tendo esse embate e esse cabo de força. Mas eu tenho certeza que logo logo se resolverá. A oposição critica a postura da base do governo e fala dos prejuízos da ausência de votações, de requerimentos e projetos de lei importantes para a comunidade. A MP que está trancando, ela é de origem do executivo, o executivo que expediu essa medida provisória. E o próprio executivo, nesse momento, faz um trabalho para obstruir as votações aqui na Câmara Municipal. Eu acho que isso é um desrespeito ao povo de Palmas, que paga tanto o executivo como toda a sua estrutura, como também paga a Câmara Municipal, todos os seus vereadores. Os vereadores da base do prefeito, que compreendem um número de 12 vereadores, nesse momento estão atendendo o prefeito. Dá a impressão de que eles trabalham para o prefeito municipal de Palmas e não para o povo de Palmas. Há mais de 30 dias, nenhuma matéria é votada na Câmara Municipal de Palmas. É preciso ter, no mínimo, 10 vereadores em plenário, o que não está acontecendo. O presidente da Casa disse que não tem previsão de quando as votações vão retornar. A gente continua discutindo, conversando, tentando achar o ponto de equilíbrio para que todos se sintam contemplados e a gente possa dar prosseguimento nas votações. Vale destacar que as comissões que avaliam as leis, como a Comissão de Constituição e Justiça, é formada por vereadores de vários partidos. Com a troca de legenda dos vereadores, a composição destas comissões foi revista. É essa nova composição que não tem agradado os vereadores que trancam a pauta. Na verdade, a base aliada aí do prefeito se sentiu enfraquecida. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Palmas sobre o que disse o vereador Milton Neres aí na reportagem. Mas, até o momento, não obtivemos resposta.